Ontem a nossa equipe de reportagem esteve nas ruas aqui da cidade de Pacajus, ontem a gente recebeu a reivindicação de pessoas reclamando a respeito da retirada das bancas, das calçadas aqui da cidade de Pacajus. Nós tivemos presente, algumas pessoas reivindicaram e nós viemos conversar com ele, o prefeito Bruno Figueiredo, a respeito dessas reivindicações. Realmente é uma norma da prefeitura, tem que se tirar todas as bancas que estiverem sobre isso aí, não sei, 70 centímetros, é isso Bruno? Bom dia a todos, né? Nós estamos fazendo essa retirada das calçadas porque é proibido ocupar as calçadas, né? De qualquer forma, existe uma determinação que eu estava conferindo agora há pouco, que é 70 centímetros, mas é em calçadas grandes, né? Isso quer dizer, alguma coisa referente a nas praças, né? Mas nas calçadas mesmo, onde é só calçada, não pode ter nada, né? Nenhum empecilho, inclusive aqueles barrotezinhos que às vezes as pessoas botam nos locais das calçadas, né? Para proteção da calçada, aquilo também é proibido. Então nós vamos também retirar aqueles barrotezinhos, né? E ontem eu assisti a reportagem, tarde da noite, que eu estava no Compromisso Fortaleza, quando eu cheguei, eu dei uma olhada e percebi que as pessoas são as pessoas já recorrentes, né? Que a gente já tinha feito a retirada deles das calçadas. E aí eles estão continuando a colocar. Então nós estamos só reforçando, inclusive, isso é um pedido também do Ministério Público, né? O Ministério Público proíbe essa utilização. É claro que vai prejudicar algumas pessoas, mas vai beneficiar as outras pessoas que andam nas calçadas e que têm toda a calçada tomada por mercadoria. Ontem eu vi também a questão de um senhor reclamou, referente que vende as bolachas no carro. A gente não está proibindo a pessoa vender as bolachas no carro. No carro não está sendo proibido isso. Mas, em compensação, quando chegar a Zona Azul, ele vai ter que pagar por aquele estacionamento que está no carro, que prejudica todas as pessoas que vêm para estacionar, para ir ao comércio, né? Consumir, né? Comprar. E não tem local para estacionar, porque está sendo utilizado todo o estacionamento com pessoas que deveriam estar em comércios vendendo a sua mercadoria, né? Então, é uma determinação do Ministério Público, a Prefeitura está fazendo esse trabalho para que deixe o centro da cidade mais organizado. E, logo, logo a gente vai começar a fazer a retirada daqueles barrotes, né? Que colocam no pé das calçadas também, porque aquilo ali também é proibido, né? Prejudica. Quando a gente vê também, as pessoas até procuravam também a nossa equipe, mas o que tem respeito aos postos da Enel, né? Da antiga Coelho, que estão sobre as calçadas, prejudicando os pedestres, o pessoal de cadeira de roda. Quer dizer, a Prefeitura está fazendo algo assim para que possa fazer algum trabalho para retirar desses postos? Com certeza, a gente está cobrando também isso, né? Infelizmente, durante anos não teve ordem, né? A cidade. Então, aos poucos, a gente vai conseguir colocar a ordem. A cidade precisa de organização, né? Eu sei que as pessoas precisam também ter o seu local para vender, tudo. Mas, por exemplo, os locais dos frangos, né? Que o pessoal que vende frango. Eu vi ontem também a reportagem, que eles pegam a metade da calçada. Foi dado um unboxing para eles no mercado, né? Eles foram lá no mercado, mas não ficaram, saíram. Então, assim, a gente não pode estar prejudicando as pessoas que estão fazendo a coisa certa, porque as que estão erradas não querem obedecer a lei. Por exemplo, lá no mercado da carne, onde vende frango também, tem várias pessoas vendendo frango. Por que que eu vou liberar, a Prefeitura vai liberar a pessoa vender frango no meio da rua, ou peixe no meio da rua? Se tem os locais adequados para fazer isso. E se a Prefeitura deu essa condição de colocar no lugar adequado. Então, não tem um porquê motivo de a gente estar liberando isso. Algumas pessoas também reclamavam a respeito aos comércios. Realmente, alguns comércios tem em permanecer com algo sobre as calçadas, com aqueles mesmos barrotes, né? Como ali, o centro a gente vê muito. Isso também vai ser providenciado, né? Retirado. Com certeza. A gente vai providenciar a retirada de todos, né? Eu acredito que a gente já diminuiu mais de 50%, né? Mas a gente vai continuar o trabalho até zerar, né? Vai ser difícil, tá sendo complicado, porque as pessoas não entendem, né? Que não pode. E é uma determinação do Ministério Público. Tem no Código de Postura da cidade esse controle. E aos poucos a gente vai colocando. É questão também de mudança de cultura. E mudança de cultura não se muda de um dia para a noite. É importante que a gente está fazendo a coisa sempre com muita cautela, né? Já faz mais de nove meses que a gente vem conversando. Eu escutei ontem um rapaz falar assim, Ah, cadê o secretário? Não vem aqui conversar e tal. Ele mesmo já teve, um rapaz magrinho lá, ele mesmo já teve no gabinete do prefeito talvez umas três ou quatro vezes. Então não tem motivo dele continuar lá trabalhando no meio da rua, que é um local inadequado. Para ele, como vendedor, e para o consumidor e para a cidade. A gente vê aí que o trabalho do prefeito Bruno Figueiredo, juntamente da prefeitura, é um trabalho que também não vai agradar a todos. Mas o que vale salientar é que está sendo feito e vai ser elaborado e com certeza o trabalho continua, né Bruno? É, com certeza. O que a gente está tentando fazer é obedecer a lei, né? Bem organizado para obedecer a lei. E tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas a ter um meio de vida, a ter um local de trabalho, a gente vai fazer. Agora só que tem que obedecer as regras do município, né? Obrigado aí ao prefeito Bruno Figueiredo, gentilmente nos clarecendo, dando as informações, quanto a matéria que a gente foi feita ontem na praça, ali no centro da cidade de Pacajus. Com a imagem da Nele Oliveira, você corta pelo programa ponto a ponto na TV.